Música Bem-vindos ao Royce Chico! Olá! Estávamos falando de ovo de Páscoa. Vocês perderam tudo da fase! Sim. Eu não estou... Eu estou evitando ganhar dinheiro porque eu não estou fazendo bom uso de dinheiro. Nem eu. Posso te mostrar minha conta bancária aqui? Sim. Eu vou te mostrar. Eu recebo 700, 600 e pouco. Ah, quant? É só isso, né? Já não tenho mais a quantia. Eu não sei a quantia exata que tem ali. Já não tenho mais essa quantia. Eu recebo 20 reais por mês, né? Então, estamos iguais, né? Estamos iguais. Estamos iguais, mas eu não tinha mesada. Você é privilegiada. Eu não tenho mesada. É aleatório quando eles me dão dinheiro. Eles falam, hum, será que ele precisa de isso hoje? Não, se eu falar, ah, vou sair, eles falam, leva 10 reais. Ah, já é uma boa coisa. Ok, agora é só eu não comprar nada. Já que você tinha matado ele. Não, são três. Peraí, é outro castelo ou é ser meio castelo? Castelo da metade? Todos os chefes tinham que ser assim, ó. 3D? Não, assim é fácil de explodir. Feios. Esse é o Ludwig, né? Você sabe o nome deles todos? Não. A Letícia e a Carol estão falando com você. Peraí, essa é a Carol que chamou o Pedro. Eu sei que não é. Não. Eu sei que não. Já pensou? Já pensou? Ela existe. No grupo do Senai. Fui assim como uma garra. Sendo que você não faz mais Senai, né? A gente tinha mencionado num episódio que deve ter saído semana passada que você fazia Senai. Agora você não faz mais. Agora eu não faço mais. Vocês estão vendo a quantidade de tempo que demora pra sair? Estão vendo? Eu parei em outubro do ano passado. Cadê o meu... Eu não trouxe meu documento. Meu cartão. Ah, relaxa. Os meus estão ali. Se você precisar... Eu ia comprar um biscoito. Compro, é? Aproveita que agora tem um bar. Eu compro. Meu dinheiro ficou lá em casa. Eu compro. E aí depois você me paga. Já que agora eu tenho Nubank. Ok. Você não tem Nubank nada. Ah, então você se lembra da história que não deu certo a foto e aí eu nunca refiz? Nudio, eu acho que eu até te fiz baixar o aplicativo que você tinha excluído. Não, eu nunca excluí o aplicativo. Não, você excluiu o Nubank. Nunca tinha excluído. Então eu não estou me lembrando. Calma. Foi em junho que eu criei? Nubank existia em junho? Vai fazer um ano que eu estou com o negócio, tipo, pendente? Está com o negócio parado. Enquanto eu já estou até fazendo outro banco para mim. Com a nuvem. O que é aquilo? Você achou que você não ia conseguir pegar aquela vida? Não. No primeiro episódio tinha uma vida muito fácil de pegar. Você falou, nossa, eu pensei que eu não ia conseguir. Eu nunca consigo. Aí vem uma vida que é mais difícil e você consegue de primeira e não fica nem comendo. Ah, não é tão difícil. É fácil. Que consistência, Zé. Viu como você evoluiu em... Está vendo? Ah, eu tenho que ali pegar a chavinha. Ah, não vou fazer a 100% não. Aqui vem o quê? Acho que vem... Não, eu... Casco azul? É porque é necessário para... É necessário para pegar o... Pegar o... Um balãozinho que sai daqui. Mas eu acho que você... Desculpa, eu não consigo. Mar inchado. Vamos fazer 100%. Vamos passar daquela fase do mar inchado. Essa aqui não é 100% não, é... Não, eu sei, mas vamos fazer 100% para a gente fazer aquela fase do mar inchado lá da... Eu não. Aquela que é difícil? Que é a fase mais difícil de jogo? E você errou, tá? Só do nome? Não. E você errou. Ali em cima não é mais bar. Ali em cima virou uma hamburgueria. Olha, as pessoas que frequentam ainda são os mesmos caras que frequentavam quando era da minha mãe para beber. Mas agora é hambúrguer que vende. Vende bebida também, tá? Mas será que eles fazem pagamento por QR Code? Boleto. Eles só aceitam um boleto. Nem dinheiro eles aceitam. Pô, que inferno. Tá vendo como a vida muda? Essa casa fantasma tem alguma... Tem. É por cima dela. Tá. Eu consigo sem... Não! Sem a perninha? Isso que você respondeu aí. Não! Não tem como. Para! Fantasma de Yoshi. Verdade, é fantasma de Yoshi. Animais morreram aqui. Calma, Rodrigo. Calma. E aí, eu entro aqui ou eu tenho um segredo? Você entra aí, você vai... Tem segredo aqui. Não tem segredo. Não é igual no de Wii. Aí não tinha tanto... Eles não tinham tanta ideia do que fazer. O que adianta vir a florzinha aí? A flor morreu também. Não tem nada vir a flor aí, porque não tem como usar em nada. Calma, Jefferson. A flor era fantasma. Rodrigo, o seu cogumelo é fantasma também. Eles morreram. Isso. Tá, agora é só... Agora é só ir embora. Mas não vou, porque tem... O que eu tenho que fazer? É aqui? A porta verdadeira vai aparecer aqui? Vai aparecer aí. Tem que tirar essas moedas aí da frente. A flor é fantasma. Há, flor é fantasma! Tô presa. Ah, não! Pulei! Eu não quero mais jogar. Não tem como mais voltar. Eu não quero mais jogar. Não quero. Mas vai ter que jogar. Não vai ter momento perfeito Calma, esses aqui me seguem Não seguem Três Três Então é isso que os jovens chamam de futebol Sim Eu só consegui passar de uma fase É isso que os jovens chamam de futebol, não é mesmo? Uma barreira Humana Não, morta Já, isso acabou Não tem como E agora? Vai! Dava pra você Se você se... Já era Ah! Boa! Tudo isso pra mãe aí Eu não vou Não, nem adianta me entregar o controle Eu não vou Odeio o Mário É isso Pega Trapassei, ó Vai demorar A gente já tem três minutos Ó, raspou no boné, hein? Sabe como... Você se lembra como passar da floresta, né? Não Onde? Eu terminei minha história de ontem? Não me lembro Não, acho que terminou porque a gente estava perguntando se você ia descer Sei lá Ah, é Então eu não vou descer hoje Porque hoje não é... E o resto da semana eu não vou ter tempo porque... Olha, eu desisto A gente vai ter que jogar Mario World Não, não pode Não, pera Ó, ele tem uma passada A gente tem que liberar pra vir pra cá também Você quer jogar outra coisa? Quero Esse jogo me cansou Minuto... Tá bom, então não... Não! Não deu dez minutos Desculpa, Jefferson Vai ter que sofrer até dez minutos Esse é o passo da fase Então vamos discutir o que a gente vai jogar nesse episódio E aí, Jefferson? O que a gente vai jogar nesse episódio? Sei lá Você deveria saber Você que não é o cara dos videogames? Oi Não é você que... Que tem Xbox One e Playstation 4? Ah, tem Quem me dera? Quem te dera, nada Cala a boca Um dia terei Você não vai ter nada Vou ter sim Vira suas costas pra lá Ah, então compra um videogame bom, pelo menos Tipo o Nintendo Switch O único que importa Não Mas Jefferson, como é que você vai jogar Mario Galaxy? Vou jogar pelo meu celular Quando eu lançar Sabe o que é possível, né? Durou zero segundos E? Era obrigatório a gente ir pra essa casa fantasma? Uhum Isso Pra liberar ali embaixo Já era que você ia pular ali Eu falei Eu Eu Você caiu e voltou? Continua aqui em cima no telha Não, você tinha caído e voltado pro Rodrigo do futuro Não faça nada Você não vai editar isso Passou Infelizmente você vai ter que passar mais uma fase completa Não 35 Ai, porque como É acelerar Acelerar A pessoa não abre nada Primeira vez que eu joguei isso, aconteceu isso Soltão fez a passeio da fase E não abriu nada Quem está? Esse mapa não é Pô, eu teria que ter vindo pra alguma coisa Tipo Um Yoshi, né? Se você não tivesse virado balão Se você não tivesse virado galinha no Rayman Saudades Saudades Mal posso esperar pra lançarem Rayman 2 Você também quer ver Rayman 2, Jess? Quero Bem, o bicho morre? Morre Me quer Vamos tentar fazer aqueles bug de zerar o jogo em 20 segundos Você consegue, né? Você tem habilidade pra isso, né? Vai dar totalmente errado, Rodrigo Você consegue, você tem habilidade pra isso Boa! Muito bom! Não deu dessa vez Já fiz isso uma vez? Tenho o grande soldador, eu sou o grande jogador Cala a boca Vai! Boa! Se você tivesse sido na hora que eu mandei, você não ia conseguir Não confio no Rodrigo Não confio no careca Mas eu tô com cabelo Mentira, gente, ele tá careca A última vez que eu cortei cabelo foi naquela época Do hashtag Rodrigo careca? Não Você cortou depois Quando? Ah, quando eu fiquei com cabelo liso Não, e depois disso também Você ficou careca de novo Não, foi a última vez Não, não é Nunca fiquei careca Você já ficou careca, agora eu digo E no próximo episódio 6 O que vai ter no próximo episódio 6? No próximo vai ter outro jogo Me desculpem, mas... Qual jogo? Não sei, o Rodrigo que vai escolher Vamos jogar Mario Bros 3 No próximo episódio 6 No próximo episódio 6 Obrigado.